Para de dica feminíssima por aqui, e dica feminíssima é comércio de carnes Alfredo. Quem aí não é fã do comércio de carnes Alfredo? Com certeza quem já chamou através do sistema de delivery ou foi na loja, ali na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo, se apaixonou. Porque Alfredo tem os melhores produtos, os melhores cortes a preço de distribuidor. O que é muito bom, não é? O que só vem somar um produto maravilhoso com preço de distribuidor não pode ser melhor, não é? Para você ter uma ideia, Alfredo já está há mais de 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul e sempre atendeu os melhores bares, hotéis e restaurantes da nossa cidade. E hoje a gente também pode usar esse produto maravilhoso que os hotéis, que os melhores hotéis usam na nossa mesa. Alfredo tem cortes super selecionados e eles vêm embalados a vácuo e já fracionados exatamente conforme a nossa necessidade. Eu só uso Alfredo na minha mesa. E você já experimentou? Se não experimentou, tem que experimentar. Por que pagar mais se a gente pode pagar preço de distribuidor pelo melhor produto? Não tem preço melhor. E além do preço, o Diego faz assim, ó, promoções incríveis todos os dias no Instagram da Alfredo. Então segue lá para não perder as promoções e botar Alfredo na sua mesa.